Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul e galera, este é o primeiro vídeo de 2021 galera Então um feliz ano novo pra todo mundo e vamos mais um ano aí, ingressando em Bleach Immortal Soul galera, que está top demais E nesse vídeo eu vou estar falando sobre combo de arremesso e combo de ligação, que seria exatamente isso Antes de estar começando a falar isso aqui, já vou pedir pra você sentar o dedo no like aí né cara Deixa o like aí, seu primeiro like de 2021 tem que ser aqui pro canal né cara Então deixa o like aí, se você não é inscrito cara, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Traga o vídeo de Bleach Immortal Soul aí, no caso todo dia cara, todo dia tem vídeo de Bleach Immortal Soul aqui Explicando tudo sobre o game, beleza? Beleza? Então se inscreve no canal, ativa todas as notificações que o YouTube agora está notificando aqui no canal Beleza? Eu acho que eles corrigiram algum bug que tá batendo aí Enfim, na descrição galera, tem os canais parceiros, minhas redes sociais, tem o grupo de zap aqui galera No caso do Bleach Immortal Soul tem dois grupos, ainda tem vaga no grupo 2, se não me engano acho que o grupo 1 já tá fechado Mas no grupo 2 ainda tem vaga galera, assim que fechar esse grupo aí, eu vou passar e vou criar o terceiro grupo Beleza? E caso você queira se tornar membro oficial do canal galera, eu estou trazendo novas modificações pros membros né Agora vão ser 3 níveis de membros, não vai ser somente 1 nível de membro Então vai ficar mais acessível pra todo mundo aí, beleza? E é isso aí galera, depois de dar uma olhada lá, vamos que vamos Vamos falar aqui de combo de arremesso e combo de ligação Rapaz, isso aqui bateu uma dúvida na live Foi uma live que eu tava fazendo, não, acho que foi minha penúltima ou última live que eu fiz Que a pessoa perguntou e tal, eu não sabia realmente galera, eu achava que era uma coisa Só que não é, beleza? É bem simples na verdade Então, vamos que vamos aqui Onde que a gente vê isso, Sky? Eu nunca vi esse negócio de combo de ligação, como de... Enfim, tá aqui, vou mostrar pra vocês Aqui no Ginta Ginta, 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 Ginta Olha aqui, no Ginta, se você for ver na constelação dele Opa, tive uma coisa aqui Tá, beleza O Ginta, se você for ver na constelação dele, está aqui Aumento de 4% para habilidade de combo de ligação O que que eu achava que era isso galera, o que que eu achava né É antes da resposta da Waze que eles responderam e confirmaram pra mim o que é E depois eu vou mostrar pra vocês aqui, realmente é o que eles falaram Então, eu achava galera, que combo de ligação seria algum combo aí, talvez com aqueles ataques de arremesso que você suspende o personagem Esses tipos de ataque assim, entendeu? Que você joga na parede ou um combo, tipo assim, você deve dar perfect sempre, entendeu? Atacar sempre o perfeito ali, talvez desse algum combo de ligação Um dano a mais por você dar do perfeito, né? Mas não é isso galera E aqui também o combo de arremesso Que a gente vê aqui no Sasakibe Cadê? Aqui ó Constelação, aumento de 6% para habilidade de combo de arremesso Galera, eu achava que combo de arremesso seria um outro tipo aí de combo, talvez a gente pudesse fazer Não sei, eu tava teorizando muita coisa Porque na verdade eu não sabia o que era exatamente isso Mas, a Waze respondeu, né? E faz sentido quando você passa para inglês Você vê que as duas coisas são a mesma coisa galera São as mesmas coisas, olha só Pra isso aqui a gente tem que vir pro inglês, cara Não adianta estar com muito erro de tradução galera Então, tem que tomar cuidado Tem muito erro de tradução Não é pouco Algumas coisas são mostradas pra gente aí no português Só que na verdade é totalmente diferente Um exemplo aqui básico Deixa eu voltar aqui pra te mostrar Um exemplo básico, básico mesmo aqui ó Vamos na Unohana Você clica na Unohana aqui ó Nas habilidades dela, tá vendo aqui ó E aumenta a recuperação de fúria de todos no grupo por dois turnos Aqui não fala a porcentagem, correto? Não tá dizendo o quanto aumenta a recuperação de fúria Mas, é claro aqui ó Se você colocar no inglês Aqui, volta pra cá No inglês galera, tá aqui ó Se você for analisar aqui Não Aqui ó E aumenta a rage, a recuperação de rage A taxa de recuperação de rage de todos os aliados Em 20% por dois turnos Galera, uma coisa bem básica Não sei como que a tradução Comeu os 20% Cara, é número Não tem o que traduzir Simplesmente abstraiu completamente essa informação aqui Da habilidade da rage da Unohana Mas, enfim, tem vários erros Cara, isso aqui é só um, dois erros que tem Então tem que tomar muito cuidado Se tá na dúvida realmente Eu vou começar a consultar mais o inglês Jogar mais em inglês Até pra poder ter aí a... Dar uma visualizada melhor, né? Em algumas outras habilidades aí que eu tinha uma dúvida Ou então que tava meio, tipo, mal explicado, né? E aí... Eu tinha visto isso aqui Eu passei pra inglês Eu até olhei aqui Mas eu preferi mandar a mensagem pra Waze Pra poder confirmar, né, galera? Porque não adianta trazer pra vocês Sem ter absoluta certeza Show? Talento Se você for ver aqui, ó Mastery Skill Damage É... Aumentado em 6% Mastery Skill Aqui no caso, em português Estava escrito Cumbo de Arremesso Beleza? Agora a gente vai aqui pro Ginta Ginta Cadê você? Aqui, Ginta Beleza Mastery Skill Damage Is Increased By 4% No caso aí O dano da Skill É aumentado Em 4% Tu viu que é Mastery Skill Aqui tava escrito Combo de Ligação Lá no Sasaki Tava escrito Combo de Arremesso Mas como... Tipo Traduz Volta pro inglês, né, cara? Você aqui volta, né? Quando você coloca em inglês Você vê que é a mesma Coisa, galera É a mesma Coisa Elas estão aumentando O dano da mesma coisa Mas o que que é isso, Sky? O que que exatamente é isso? Vamos lá aqui, ó No português Você não vai conseguir achar Essa informação Mas quando você está Em inglês O Mastery Skill Se você for vir aqui, ó Passive Skill Trait Skill Estou mostrando pra vocês, galera Pra vocês já visualizarem Esse também, ó Se caso Em algum momento Você se deparar Com esta informação Beleza? Trait Trait Sei lá Não sei como é que fala isso Acho que é assim Trait Deve ser Trait Skill mesmo Tá vendo? Esses três aqui, ó Por quê? Porque eles aqui Eles aumentam padrão, galera Tá vendo? HP Dano E redução de dano Beleza? Aí aqui no Rage, ó É Rage Skill Beleza? Passive Skill Rage Skill E quando você clica aqui no combo Finalmente você vai achar aí O Mastery Skill Beleza? Aí você vai realmente achar A palavra correta Beleza? Que está lá na constelação, galera Pra não ficar dúvida Estou mostrando realmente pra vocês aqui, ó Tá aqui, ó Mastery Skill É na verdade O nosso combo Ou a Skill, né? Igual o pessoal gosta de falar Em alguns jogos Que seria um ataque um pouquinho melhorado Mas não é a Rage Não é o especial Beleza? Então, na verdade Na verdade A constelação aqui No caso do Jinta A constelação do Jinta E a constelação também Do Sasaki B Ou Sasaki B Sei lá como é que fala isso É... Tá aqui, ó Mastery Skill Damage Increase by 6% Então, tanto um Quanto o outro, galera Aumentam o... No caso aí O dano do combo, né? Seria o dano do combo Beleza? Mesma coisa aqui Se você for dar uma olhada aqui, ó Soul Hall A gente vem aqui, ó Tá vendo? Mastery Skill Tá vendo? Aqui, ó Decrease the Damage T Que é tipo assim Diminuir o dano recebido aí De todos os aliados Por dois turnos É a habilidade do... Do Salão Deus, né? Como Salão do Criador também E tem o Mastery Skill Damage Estou só confirmando pra vocês aqui Que realmente Aqui no... No caso, no Deus Dragão, né? Realmente é o dano do combo, galera Esse aqui é o dano do combo Vou trazer um vídeo pra vocês Somente falando sobre esses salões aqui Vamos conversar um pouco Vamos bater um papo Beleza? Vou dar algumas dicas E vou deixar isso pro próximo vídeo Que agora eu vou gerar aqui o Gaspon Galera, que eu não terminei Eu comecei o Gaspon ontem Deixa eu passar português Que o Gaspon não tem problema Beleza? Eu comecei ontem, galera Girando Mas eu não consegui O meu objetivo Que era conseguir Aí uma... Como dizer assim? Uma... Caraca, esqueci Esqueci o nome do negócio aqui, rapaz Um Espírito Marcial Caraca, me deu branco, hein? Tô ficando doido, hein? Ah, é um Espírito Marcial aqui Dourado Então vamos continuar aqui A minha saga atrás Do Espírito Marcial Dourado Ô, mentira! Não! Olha só, galera Que que é isso? Peguei aqui, ó Queimar da Chama Vermelha Esse aqui, ó Da Hyori Shinji não, beleza? Ishin não Hyori Yoruichi Eu acho que não tem na Yoruichi, cara Mayuri Yashiro também Hinamori Caraca, galera Pera aí, deixa eu ver aqui Eu acho que da Yoruichi Eu não tenho não, cara Ah, tem, tem Da Yoruichi eu tenho Quem que eu não tenho isso aqui? Rapaz, não tinha alguém Esse negócio aqui Depois eu vou até caçar aqui Que eu tava Querendo um desse Maneira eu tenho Será que tem como upar? Tem que ter dois, cara Isso aqui já começa com dois Brincadeira Mas não tem problema, não Vamos continuar aqui Deixa eu coletar aqui Pra ver se vem uma coisinha Pra diminuir nosso gasto, né? Importante Beleza Eu tenho que girar aqui, galera Mais Já girei onze, né? Mais dezenove vezes Pra poder bater aqui O máximo Deixa eu ver aqui Mais dois Tô com bastante isso aqui, ó Tô com sessenta e seis, cara Show de bola Pegar minha Hulk aí Já vou começar upar E depois eu parto pra Inoue Vamos girar mais aqui Só um pouquinho só, né? Sessenta e oito gasto Vou pegar mais retorno Do que vou gastar E tem que vir um dourado, né? Pelo amor de Deus Não é possível, cara Não vem um dourado, cara Não vem um dourado, galera Não é possível, cara Tô há mó tempão E correndo atrás De um dourado aqui E não vem dourado Por nada Por nada Não tá vindo dourado, cara Tudo bem Veio ali um brasão, né? Ajudou pra caramba Mais um douradinho Me ajudar também, né? Ó Aqui, peguei Tô com cento e cinquenta e um Falta nove Pra alcançar meu objetivo E poder botar Tanto a Inoue Quanto a Hulk Quando eu pegar as duas aí Botar Sky, você vai pegar As duas personagens? Vou, cara Vou pegar as duas personagens Vou investir bem Eu preciso dessas duas personagens No meu time Então eu vou investir A Hulk aqui Já tô com Quarenta e oito Mas eu tô me segurando Pra não gastar muito, galera Eu tô me segurando esses dias Pra não gastar Porque Eu quero pegar E gastar mais No banner Beleza? Mas Já tô meio caminho andado Pra poder pegar mais Dezesseis frags dela Preciso pegar duas vezes A Hulk Pra poder sintetizar ela Aí depois eu parto Pra Inoue Com força total Com força total Na Inoue Pra poder realmente Coletar logo essa personagem Deixa eu ver quanto falta aqui 680 Falta alguma coisa aqui, cara Mas eu acho que eu vou dar uma economizada Galera Eu tenho aqui pra poder comprar Deixa eu ver Porque essas lojas aqui viraram Tá vendo? A loja virou hoje de manhã, eu acho E eu acho que eu tenho aqui Eu tenho aqui, ó 24 mil Não, tô querendo pegar A Inoue aqui Pra poder terminar de upar Mas eu vou dar uma economizada A Inoue vai ficar pra depois Eu vou dar só uma economizada De leve Não comprei nem o de 24 não Senão vai demorar mais ainda Mas só pra dar uma economizada Pra não gastar também Tanto assim, né Vai Uma dourada Mentira Finalmente dourada, rapaz Espírito marcial Da consciência Não é uma Boa, sou ruim Já tenho ela Mas não é uma Sou ruim Peguei mais uma pedra Despertar 88 Valeu a pena Vamos dar uma olhada aqui E ver se ela veio Com alguma Alguma bonificação, né Aí Eu acho que já tinha Essa Warzone Uma ou duas Já tinha essa Warzone Vamos ver Já tinha duas Tá vendo aqui, ó Ô, não Essa aqui é nova? Essa aqui é nova? Será, cara? Será? Não, não é possível A nova deve estar aqui embaixo Não é nova Mentira Que veio de técnica, cara É ela mesmo Ó, tem essa daqui Sobrando Essa Foi essa mesmo Eu só tinha uma Era de ataque, cara Só tinha uma de ataque Veio de técnica Que sorte, cara Essa Warzone aqui De técnica É muito boa, cara Aumenta a defesa Taxa de bloqueio E a taxa de resistência E a taxa de resistência Cara, muito bom Provavelmente aí Talvez vá pra minha Rukia Pra eu tentar colocá-la Na parte da fronte Já que é uma personagem aí De técnica Eu vou tentar colocar Nela Essa daqui E ver se vai dar bom, galera Muito bom Top demais, cara Não tem nem o que falar Tá bom demais Mas show de bola E é isso aí, galera Mais um vídeo aqui Um feliz ano novo Novamente pra vocês Beleza Vou só coletar aqui O restinho das coisas Não esqueço Já vou guardar isso aqui Pro próximo Gaspon Vai juntando Pro próximo Gaspon E peguei mais duas aqui Top demais 31 Tá bom demais, galera Então é isso aí Já falei Expliquei pra vocês aqui O combo de arremesso Combo de ligação Isso não existe, cara É tudo Mastery Skill Beleza É tudo aí dano de combo Então pode upar à vontade, cara Que isso aí vai te ajudar bastante Na hora que você for enfrentar aí Os personagens Você desce o seu combo aí Vai ter um dano Bem aumentado bastante Porque lá tem 6,4 10%, cara É bem legal Lá isso é um fragmento Que você consegue pegar fácil Então você consegue upar De boa E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu!